Fala aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso design na prática. Nessas aulas eu trago dicas, truques, temas específicos que vão ajudar você a entender mais como é que funciona o mundo do design para você chegar no faturamento de 3 a 5 mil reais por mês. Se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal e também não se esquece de dar uma curtida aqui no vídeo para eu saber que você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui. O tema de hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Então, o que exatamente sobre inteligência artificial? A gente vai falar sobre como que você cria... Só deixa eu desativar aqui um som. A gente vai aprender como que você faz para poder criar imagens com inteligência artificial para que você consiga criar artes únicas, artes especiais, artes que só você vai ter. Por quê? As imagens feitas por inteligência artificial, elas são únicas, tá? Até se a gente quiser refazer igual, novamente igualzinha, a gente não consegue. Porque cada ferramenta vai ter um tipo de trabalho e a gente vai passar aqui por algumas ferramentas. que eu vou te mostrar e como que você também consegue utilizar aí na sua casa, beleza? Então, não se esquece. Se inscreve no canal e também já curte aqui o vídeo. E o último recado antes da gente iniciar a aula. Eu quero que você clique no link da biografia do meu Instagram e se inscreva num curso gratuito que vai começar agora no dia 30 de outubro, onde eu vou, nesse curso completo de quatro aulas, te mostrar como que você pode chegar dos 3 a 5 mil reais por mês utilizando o Canva. Se esse assunto te interessa, se você deseja viver da internet, né, através do design ou até mesmo ter uma renda extra, esse evento é pra você, tá bom? Então, beleza. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu vou compartilhar aqui a minha tela junto com você pra você acompanhar aí a nossa aula de hoje, tá bom? Tá dando pra me ver bem e me ouvir bem? Comenta aqui embaixo, comenta aí na live, na aula. Se tá dando pra me ver e me ouvir bem, tá bom? Porque isso é importante aí pra você poder acompanhar bem a aula. Tomar uma aguinha aqui, né? E podemos começar. Se você notou lá no meu Instagram essa semana, eu fiz uma arte, né, de igreja, onde dentro dessa arte eu recriei as imagens das pessoas que estavam ali dentro. Então, eu acho que eu vou trazer aqui essa arte de hoje, tá? Pra você entender como que eu fiz. Tão vendo a minha tela aí? Tá dando pra me ver, né? Beleza. Então, olha só. A arte foi essa aqui. Foi uma arte que eu recebi de um seguidor lá no meu Instagram. E ele pediu pra que eu refizesse, né? Eu tô até agora durante... Hoje, né? Eu postei lá no meu Instagram uma enquete. Então, vai lá e comenta na enquete qual que é a arte que você quer que eu recrie, que eu vou recriar, tá bom? E então, eu escolhi essa opção aqui pra gente poder trazer aqui pro... Pro... Pro nossa aula de hoje. Se você perceber, como eu... Eu acho que foi, deixa eu ver. Foi essa aqui, tá? Essa aqui que tinha o linkzinho ali. Deixa eu só tirar aqui. Trazer pra cá. Apagar aqui pra gente ficar só com a página que a gente vai usar mesmo. E eu vou fazer do zero aqui como que foi desenvolvido, tá? Então, olha só. Essa aqui é a arte final, né? Que a gente fez. Qual que foi o tamanho? Pra criar uma arte igualzinha a essa junto comigo, você vem aqui em criar um design, escolha tamanho personalizado e digite 1080 por 1350, tá? Que ela é uma arte um pouquinho mais alta aí que a gente costuma utilizar dentro do Instagram. Show! Então, agora, deixa eu só duplicar aqui, trazer pra cá. Como que a gente elaborou essa arte aqui? Como eu falei, a gente criou nesse tamanho aqui. Eu vou criar aqui junto com você. Primeira coisa, esse fundo, se a gente perceber aqui, ó. Primeiro eu vou fazer todo aqui o fundo e depois a gente vai pra parte da inteligência artificial, tá? Ela tem um fundo de uma imagem que parece que são pessoas que estão dentro da igreja, né? Que estão com a mão assim pra cima. Como que você consegue encontrar essa imagem? Essa imagem aqui, ela foi uma imagem carregada por algum outro usuário dentro do próprio Canva, tá? Que eu vi ali num fundo que tava num template. Eu vi o fundo, achei interessante e peguei a imagem pra colocar aqui. Se você não encontrar exatamente essa imagem, você pode pesquisar aqui, ó. Pessoas na igreja, tá? E ver aí o que aparece. Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver. Imagens. Olha só. Você pode pegar uma imagem como base aqui. Deixa eu só trazer pra cá, ó. E vou criar aqui um design, novamente. Nessa outra conta que eu tenho. Que daí você vai ver que eu vou criar exatamente do zero ela, tá? Então, beleza. Deixa eu fechar aqui. Agora sim. Agora eu vou conseguir ver normalmente. Deixa eu só diminuir minha tela aqui. Tá muito grande. Tá? Agora sim. Então, olha só. Esse fundo, como eu falei, você pode pesquisar aí pessoas na igreja, tá? Pra ver o que que aparece. Podemos pegar aqui qualquer imagem. Pode ser essa aqui, essa, ó. E a gente pode fazer a mesma coisa. Não precisa ter uma qualidade boa. Primeira coisa, pega o fundo e pinta ele de preto, tá? Pinta ele de preto. E agora você pode adicionar a sua imagem. Eu indico que antes você vem aqui em elementos e adicione uma grade. Pra você colocar essa imagem dentro da grade. Porque aí você consegue mexer com a sua imagem de uma maneira mais fácil. Depois você vem aqui em editar foto. Vem em ajustar. E você pode colocar aqui, ó. Saturação pra esquerda. Ou seja, a sua imagem vai ficar preto e branco. Que é exatamente o que a gente quer. Depois você vem aqui em ajustar. Novamente. E você tem a parte de vinheta. Então você pode adicionar uma vinheta pro fundo ainda ficar um pouco mais escuro. Depois disso, você pode clicar na imagem. E aqui em cima, na barra de cima, aqui superior. Vai ter uma opção de transparência. E nessa transparência a gente pode arrastar para a esquerda. Então, é mais ou menos nesse estilo aqui que a gente quer que ela fique bem suave o fundo. O fundo ele não é pra destacar mais do que o que tá na frente. É apenas pra complementar, tá? Então, show. Agora, qual que é o próximo passo? A gente vai pegar e vai adicionar as nossas fontes, os nossos textos. Então, a gente colocou aqui o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui um texto. A gente colocou congresso. Opa. Congresso, tá? A gente vai ter a palavra também, mulheres. E a gente também vai ter a opção, a palavra guerreiras, tá? E a gente vai ter aqui em cima o local do evento. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui já o local do evento. Todos os textos eu já vou colocar aqui. E preste bem atenção comigo a diferença que faz você conseguir colocar os textos de acordo com o tema. Ou você saber escolher boas fontes. Se você não sabe escolher boas fontes, não sabe fazer isso, infelizmente, você não vai conseguir criar artes profissionais. Então, é isso que eu tô te mostrando aqui. Você, comenta aqui. Se eu utilizar essas fontes aqui, você acha que vai ficar profissional? Você acha que vai ficar amador ou profissional? Se eu colocar exatamente essas fontes aqui? Comentem que eu quero saber. Beleza. Então, próximo passo, também colocar aqui o resto das informações. Como eu tenho os textos já, ó. Eu vou só copiar e vou colar. Tá bom? Então, eu não vou digitar tudo aqui até para economizar um pouco de tempo. E para dar tempo de a gente ver tudo o que a gente vai ver aqui na nossa aula de hoje. Depois, vou pegar aqui, ó. Passor também. Vou colocar aqui. Essa outra informação. E vou colocar o restante aqui das informações, tá? Então, aguenta aí que falta só mais dois textos. Esse aqui, que são quatro pessoas que vão participar aqui desse evento. E aqui também tem uma passagem bíblica que eu vou colocar. E também vou deixar de qual livro é, né? Livro de Gênesis. Vou colocar aqui dentro. Beleza. E aqui embaixo vai ter espaço para o logotipo. E tudo aqui eu vou te mostrar como que eu fiz. Então, a arte que a gente vai utilizar vai ser essa arte aqui. Deixa eu só ver se ele vai carregar. Só deixa eu carregar essa imagem de novo aqui. Que está dando algum bug aqui para poder carregá-la ali dentro. Cadê? Eu tinha ela salva aqui. Onde é que está? Está aqui. Beleza. Achei a imagem. Vou carregar ela aqui dentro. Pronto. Substitui plano de fundo. Então, vai ser essa imagem que a gente vai utilizar. E aqui está as nossas fontes, tá? Mas lembrando, não está profissional se a gente deixar dessa forma. Então, qual que é o próximo passo? Eu vou... Olha aqui. O pessoal está falando que não dá para visualizar no Instagram. Para quem está no Instagram, vai para o YouTube, tá? Que fica mais fácil. Tá bom? Mas eu vou ajeitar aqui para vocês, para quem está aqui. Deixa eu só ajeitar aqui a câmera que o pessoal está reclamando que não está dando para ver. Vai para o YouTube. Tá? Que você vai conseguir até visualizar melhor. Vou até cair a câmera aqui agora. Tá bom. Tá bom. Beleza. Agora sim, podemos continuar. Então, aqui agora eu vou trocar as fontes, tá? Eu vou utilizar dois segmentos de fontes principais. Que é uma fonte manuscrita e uma fonte com serifa. A fonte com serifa, ela é uma fonte que você percebe que ela é uma fonte mais feminina. Porque ela tem traços mais finos. Ela tem, no final da fonte, também um traçado mais fino. Diferente dessa fonte aqui. Se a gente deixar ela até em toda maiúscula, olha só. Ela não tem aqui, ela não é feminina. Ela é uma fonte neutra, tá? Na categoria das fontes, a gente pode chamar essa fonte de uma fonte neutra. Qual que é a fonte que eu vou colocar aqui? Você vai perceber que vai dar uma diferença gigante. Eu vou até duplicar aqui, para a gente poder ir acompanhando esse passo a passo. Então, essa fonte aqui, ela é a TCCIONS, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para você ver. Mas ela é essa fonte aqui, ela tem um A aqui também. Tem um A aqui, tá? Ela é essa fonte aqui. Então, eu vou selecionar aqui. E olha só, já está aqui com a fonte que a gente vai colocar. A fonte de cima, ela é uma fonte também, uma fonte delicada, uma fonte mais fina. E o nome dela é bem complicado, tá? Então, ela é E... deixa eu botar aqui, ó. E, Y, E, de olho em inglês. Depois, SOME, SCRIPT, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para você visualizar. Ela é esse nome aqui. E a gente vai colocar ela. E essa fonte, ela é gratuita, tá? Essa fonte que eu coloquei aqui antes, ela também é gratuita. Então, para você que utiliza o Canva gratuito, você vai conseguir utilizar aí sem problema. Essa fonte aqui, eu vou deixar um pouquinho maior. E vou deixar ela passando um pouquinho por cima aqui, ó. Deixa eu ver se consigo deixar ela... Talvez eu tenha... Não, vou deixar ela assim, tá? Ó, a gente vai deixar ela passando um pouquinho aqui por cima da palavra mulher, tá? Eu acho que nem vai encostar nesse caso aqui, nesse exemplo, nem vai encostar. Mas, beleza, vou deixá-la aqui. Qual que é a cor que a gente vai colocar aquela fonte de cima? Eu vou colocar um tom, que ela também é um... Se a gente for aqui ver na categoria das fontes, ela está um pouco mais puxada para o laranja, né? Ali na área laranja, para a esquerda. Quer ver, ó? Se você copiar exatamente o código que eu coloquei aqui, você vai ter essa cor aqui, tá? Como eu falei, ela está ali no âmbito mais do laranja, indo mais para a esquerda, que é um tom mais, assim, um amarelo queimado, né? Chega assim, sei lá, quase um cinza, digamos assim. Então, a gente vai utilizar essa fonte aqui. A fonte principal vai ser essa aqui das mulheres, né? Que ela está um texto ali em destaque, que a gente vai colocar. E a gente vai colocar também a palavra guerreiras em outra fonte. Lembrando, a gente pode utilizar na arte, no máximo, tá? No máximo, três fontes. Então, a gente pode colocar aqui embaixo também uma outra fonte, que não necessariamente é a fonte de cima. E aqui, então, eu vou utilizar a fonte Cardo, tá? C-A-R-D-O. Cardo. Utilizando essa fonte aqui, você vai ter ela, que é uma fonte... Você vai perceber que ela é uma fonte também com serifa. Ela tem aqui os cantos, ó, um pouco mais arredondados, não são tão finos. Por que que eu trouxe isso? Por conta da palavra guerreiras. Então, eu quis trazer uma fonte um pouquinho mais grossa, um pouquinho mais diferente da fonte de cima. Vou colocá-la totalmente aqui com fonte maiúscula. E vou colocar uma base aqui atrás, para que a gente consiga colocar essa palavra guerreira dentro dessa fita. Como que você pode encontrar essa fita? Pesquisa aí no seu Canva por R, I, duas vezes a letra P, letra E, D, White, que é o branco em inglês, White, W-H-I-T-E, e Paper, né? Que é papel em inglês também. E clica aqui em elementos gráficos. E você vai ter aqui, ó, várias opções para poder encontrar. A gente vai utilizar esta opção aqui, que ela tem essas fitas que estão em cima e embaixo. Só que a gente não vai utilizar... A gente não vai utilizar, tá? As fitas de baixo. A gente vai utilizar apenas as fitinhas de cima. E como que a gente faz para poder cortar? Agora é que está a parada. Como que faz, então, para cortar essa fita? Primeiramente, vamos ajustar aqui o tamanho, né, que a gente quer. Nesse exemplo aqui, eu vou ter que diminuir um pouco mais os mulheres, para ela ficar um pouquinho mais para baixo aqui, quase encostando. Vou verificar aqui em posição se está o centro. E também todas as outras fontes, elas estão centralizadas ao meio. Então, não fique no olhômetro. Ah, eu acho que está no meio. Não. Vem aqui em posição e veja se as ferramentas estão alinhadas corretamente. Depois disso, você pode dar dois cliques, tá? Dois cliques, para você abrir essa ferramenta, onde você vai conseguir cortar, olha só. Você vai cortar aquele elemento que a gente estava utilizando. E aqui, como a fonte estava com uma cor branca, eu vou utilizar aqui uma cor escura, né? A cor preta, neste exemplo aqui. Vou colocá-la aqui. Vou aumentar aqui na esquerda e na direita. Vou vir aqui do lado de efeitos, na aba de espaçamento. E vou aumentar o espaçamento entre, opa, desculpa, entre letras, tá? Para que ela fique dessa forma aqui. Aqui o espaçamento entre linhas a gente pode deixar na original. Então, aqui eu deixei 299, vou botar aqui 300, né? Então, já ficou desta forma aqui. Então, veja só que somente utilizando as cores, utilizando as fontes adequadas, a gente tem uma arte já muito mais profissional. Olha só como estava, como estava antes, e olha como que está ficando. Então, agora eu vou dar um próximo passo, vou duplicar novamente, depois quando a gente for colocar as imagens, para você ver que faz diferença. Beleza, quais são as outras informações que a gente também precisa colocar aqui? As informações da data, né? Eu estava quase esquecendo. Então, eu vou colocar aqui mais um texto, que é da data, e a gente vai dividir esse texto em 3 linhas. Então, o 8 e o 9 vão ficar numa linha, vou apertar o Enter, vai ficar na linha de baixo. Venho aqui no dezembro, vou dar um Enter, vai ficar na linha de baixo. E todas essas fontes, a gente vai trocar para a fonte que está aqui, Guerreira. Então, eu vou trocar para a fonte que ela se chama Cardo, tá? Aqui, o dezembro, a gente pode colocá-la numa fonte mais grossa, tá? Se você estiver pelo celular, para você colocar uma fonte só mais grossa, você precisa fazer o seguinte, colocar letra, palavra por palavra, tá? Em caixa de textos diferentes para poder fazer isso. O que eu digo caixa de texto é duplicar aqui e deixar apenas a palavra dezembro numa linha, né? E depois deixar também o 8 e o 9 numa linha e o 19 horas também em uma linha. Aqui, eu vou pegar o dezembro somente e vou pintar também ele com essa cor que eu coloquei na cor de baixo. É até a mesma cor das fitas, né? Você percebe aqui as cores das fitas. E aqui em cima, eu vou trocar também por outra fonte, né? Que é essa fonte Cardo, que a gente está utilizando. Então, veja só como que já está ficando a nossa arte. Só de a gente aplicar conceitos básicos, princípios do design, né? Alinhamento, cores, contraste, as fontes adequadas. E eu quero deixar mais um recado aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu curso gratuito, que vai começar agora na segunda-feira, o link está na biografia do meu Instagram, tá? Vai ser um evento incrível, que eu vou te mostrar do zero como que cria artes profissionais e também como que você consegue chegar numa renda de 3 a 5 mil reais por mês. Show! Agora, eu vou pegar essas fontes aqui. Esse fundo aqui eu posso bloquear. Vou bloquear. Essas fontes aqui, onde está o nome das pessoas que vão participar, eu vou trocar também para a fonte Cardo, tá? E vou deixar todas alinhadas equidistante, que é a mesma distância entre elas. Então, você vem aqui, quer ver, ó? Olha só a diferença. Eu vou colocar uma fonte aqui, uma aqui e uma aqui. Eu seleciono todas de uma vez só, venho em posição, depois em equidistante, e veja só, eu vou só colocar ela mais para cá. Tem que colocar mais ou menos alinhado no meio, tá? Vem aqui em posição, equidistante, e ela vai ficar exatamente a mesma distância entre elas. A mesma distância aqui, a mesma distância aqui e a mesma distância aqui. Isso ajuda demais para você poder criar as suas artes, tá? Vai ficar muito mais fácil. Show! Agora, essa imagem de baixo, essa frase, eu vou colocar numa outra fonte. Qual que é a fonte? A fonte Cardo, tá? Até agora, a gente utilizou somente três fontes diferentes. Então, seguindo o mesmo princípio que eu falei para você. Utilize apenas três fontes diferentes. Aqui o Cardo, aqui em Gênesis também, né? Eu vou colocar a mesma fonte. Aqui embaixo, vai ficar um espaço para que eu possa colocar o logotipo, que você vai ver também como que eu vou fazer. Contrar esse logotipo. Agora, a gente vai fazer mais uma coisa. Isso aqui é um detalhe, tá? Você pode ou não escolher fazer isso. Você vai pesquisar aqui em cima por TORN Paper. Torn Paper. E você vai encontrar aqui em elementos gráficos, esse elemento aqui. Esse aqui é um elemento pró, tá? O que é um elemento pró? Você tem que pagar para poder ter acesso a ele. Então, por isso que eu falei que ele é algo opcional. Não é obrigado a fazer, tá? Então, a gente vai utilizar esta aqui, que é essa opção aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Eu não quero que ele mantenha esse papel aqui, porque a gente não vai conseguir encaixar ele. A não ser que eu diminuísse muito aqui o meu texto e deixasse ele desalinhado. Então, para ele não ficar aqui desalinhado, por esse motivo, tá? Até assim, eu achei que ficou bonito. Mas o meu texto, ele vai ficar muito pequeno ou vai ficar desalinhado. Então, para não acontecer isso, eu vou dar dois cliques e vou dividir ele no meio. Mais ou menos no meio, tá? E agora eu posso duplicar, trazer para cá. Venho em inverter horizontalmente. Ele vai ficar desta forma aqui. Agora eu posso unir os dois. Olha só. Unir os dois. Beleza. Já consegui criar esse efeito bem interessante, né? Olha só. Só por fazer essa união aqui com esses dois elementos. Agora, vamos aqui. Olha só a diferença. Como que está ficando. Só de a gente fazer esses ajustes básicos. Agora, vou pegar essa imagem, tá? Vou fazer o seguinte. Eu preciso deste logotipo aqui, tá? Eu preciso deste logotipo aqui. Então, eu vou tirar um print somente dessa parte aqui do logo. E vou colocar ele para cá. Vou carregar dentro do campo. Venho aqui na minha arte, onde eu tenho. Vou clicar nela. E vou colocar o logo ali embaixo. Vou colocar aqui, ó. Aqui embaixo. Beleza. Venho em posição. Coloco centralizado ao meio. Depois, em editar foto, vou remover o fundo. Se você não tem o Canva Pro, você pode utilizar o Photo Room, tá? Que é um removedor de fundo gratuito. Só utilizar aí, você vai conseguir. Tem um aplicativo também. Então, aqui eu removi o fundo. Não ficou, eu sei. Não ficou com uma qualidade boa, tá? Mas, como essa arte foi um aluno que me enviou, ele me enviou dessa forma. Então, eu estou fazendo o possível através do que ele me deu aqui. Agora, eu vou aqui em editar foto. Vou em Duotone. E aqui, eu vou colocar qualquer cor, tá? Eu vou deixar tudo branco. Não importa a cor que seja, eu vou deixar branco igual. Então, ele já vai ficar aqui, ó. Tudo branco a minha cor. Tá? Só esperar aqui carregar, ó. Carregou tudo branco certinho. Show de bola. Agora, o que a gente vai fazer mais? Eu vou pegar e vou recriar essas imagens que estão aqui internamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, primeiramente, a imagem, tá? Eu vou pegar aqui a imagem. Eu vou tirar um print desta imagem, tá? Eu vou tirar um print também desta imagem aqui. Como elas estão com uma qualidade muito baixa, eu vou vir aqui no Canva, Apps, vou descer, até encontrar esta ferramenta aqui, ó. WeHancer, tá? Em inglês, WeHancer. E a gente vai clicar aqui, ó. WeHancer Face, para melhorar a face. Vou colocar aqui em Choosing File. E vou escolher aqui os prints que eu peguei, né? Que é o print do pastor e da pastora. E vou colocar WeHancer Image. Por quê? Antes de eu levar para a inteligência artificial, eu quero melhorar a qualidade dela. Então, para melhorar a qualidade dela, eu preciso utilizar esse programa que é o WeHancer, tá? O WeHancer, ele é uma ferramenta gratuita, você pode utilizar sem problema. E ela está dentro do Canva. Então, peguei e tirei o print das imagens e agora eu vou carregar dentro desse programa. O pastor e a pastora, tá? Depois eu vou fazer aqui com as dirigentes Silvia e Vanessa. Eu vou fazer a mesma coisa. Antes de levar para a inteligência artificial, eu preciso melhorar a qualidade para que a inteligência artificial consiga entender o que está acontecendo ali dentro daquela imagem, tá? Então, vamos esperar e carregar. Vamos esperar. Carregar a imagem. Demora um pouquinho, tá? Porque é uma inteligência ali que vai buscar a imagem, vai levar para a inteligência artificial, tentar recriar a imagem. Então, ele meio que recria um pouco a imagem. Só que ele só melhora a qualidade, né? Então, não é assim uma das melhores ferramentas, etc. Mas ajuda, tá? Ajuda bastante aí. Quase finalizando aqui. Enquanto isso, eu vou fechar essas abas que a gente não vai utilizar. E mais uma vez eu convido você a participar do meu curso gratuito que vai começar agora na segunda-feira. O link está lá na biografia, tá? Vai lá e participa, porque vai valer muito a pena. Vai ser um divisor de águas na sua vida, tá? Então, será que vai dar certo? Está demorando aí, canvinha. Bora? Enquanto isso, comenta aqui embaixo. Dá para quem está aqui no YouTube. O que você está achando dessa aula aqui? Por acaso, você já tinha participado de alguma aula como essa? De alguém que vem aqui e mostra todas as ferramentas? Pega na sua mão, te dá o passo a passo? Explica bem direitinho, te dá todos os truques, todos os macetes. Tudo o que você precisa, você tem esse apoio? Sabe quem só tem esses apoios hoje? Esses apoios? Esses apoios não. Só quem tem esse tipo de apoio hoje são os meus alunos da mentoria Tecaf Digital. Então, se por acaso você no futuro queira participar da mentoria, queira fazer parte, você depois desse curso gratuito, você pode, você vai ter a opção também de participar, tá? Mas, primeiro, fica aqui comigo, acompanhe as aulas gratuitas, que eu tenho certeza que vai ser, como eu falei, um divisor de águas na sua vida. Beleza. Essa ferramenta, eu não sei, mas não estava demorando tanto assim, tá? Eu vou até duplicar aqui a imagem. E vou vir aqui em apps e vou colocar para carregar a outra imagem já. Vamos ver se vai dar certo. Vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado para você assistir depois. Olha só. Eu coloquei, dupliquei a página e já pedi para ele recarregar e refazer a outra foto, tá? Só que aqui está demorando bastante, talvez porque a imagem estava com uma qualidade muito, muito ruim. Mas, beleza. Vamos esperar aqui. Vou colocar... Vamos esperar carregar, né? Já dupliquei a próxima. E, até assim, de antemão uma dica, vamos supor que essa ferramenta aqui não funcione. Meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Não. Você vai pesquisar aí, ó, o Enhancer. O Enhancer Imagem, tá? E vai encontrar várias ferramentas que tem gratuitas para você poder fazer a mesma coisa. Então, essa aqui deu certo, ó. Vou clicar aqui, adicionar o design. Dentro do próprio Canva deu, nem vou abrir as outras. Só se não der aquela primeira lá. Aí, deu certo também. Então, olha aqui. Tá carregando ainda? Aí, ó. Carregou. Olha só a diferença da qualidade da imagem. Eu vou colocar aqui, ó. Lado a lado. Você consegue ver a diferença ou não? Para quem está aqui na live, comenta aqui embaixo. Me diz, pelo amor de Deus, você consegue ver a diferença ou não? Melhorou ou não? É uma ferramenta que tem dentro do Canva. Bizarro, né? Muito bom, né? Me diz aí. Já melhorou? Já daria para usar, né? Porque antes estava impossível. Impossível de utilizar. Tá? Beleza. Então, é o seguinte. Primeiro eu fiz isso, né? Para o... Olha só a qualidade dessa aqui também, ó. Olha só. Muito grande a diferença. E aqui também a gente vai ter a imagem do pastor, né? Vou adicionar também. Cadê? Quando você adiciona, ele demora um pouquinho, tá? Para aumentar a resolução. Então, eu cliquei. Está com uma imagem ruim ainda. Mas ele vai recarregar aqui. E vai melhorar a qualidade. Vou até deixar dar um zoom aqui, ó. Para você ver que vai dar... Ó, melhorou. Então, olha só a diferença. Que estava antes e está agora. Olha só. Olha só. Aqui no cabelo ficou um pouquinho bugadinho ainda, né? Mas não tem problema, porque a gente vai utilizar agora a inteligência artificial. Então, foi o seguinte. Vou pegar essas duas imagens. Vou abrir com uma nova aba. E vou colar aqui. Nessa outra eu vou colar a segunda, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou dividir essas pessoas. Porque eu quero elas separadas. Então, eu vou dividir essa aqui. Eu quero só o rosto dela, tá? E vou aumentar aqui. Beleza. Vou pegar... Vou duplicar. E eu tenho que deixar... Eu tenho que deixar cada foto separada, tá? Então, eu tenho que fazer esse processo aqui. E aqui também. Eu vou duplicar. Não. Deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. Deixa assim. E vou aumentar essa aqui também. Essa aqui eu vou ter que deixar... Pintar aqui o fundo também, ó. Mais ou menos assim. E essa próxima. Ó. Tem que cortar aqui também. Então, como... Tá um pouco ruim, ó. De deixar somente ele. Eu vou deixar aqui um pouco mais assim, ó. Tá? Tá pegando um pouco o rosto ali do lado, né? Então, vou utilizar aqui. Beleza. E aqui também vou aumentar um pouco mais. Pra pegar um pouco mais aqui do rosto. Beleza. Então, eu tô com as quatro imagens separadas agora. Eu vou baixar elas. Dois, três, quatro, cinco. Dois, três, quatro, cinco. Beleza. E vou baixar. Tá? Agora, é que a gente vai pra parte da inteligência artificial. Tá bom? De antemão... Tá? Eu vou... Não, depois eu vou mostrar. Vou indicar uma outra ferramenta aqui também. Que ela é gratuita, tá? Olha só. Tem ferramentas gratuitas de inteligência artificial que são boas? Tem. Algumas que são boas, sim. Porém, a melhor que a gente tem hoje no mercado, pra você fazer edições de fotos, tá? Fotografia é o MidiJourney, tá bom? O MidiJourney, ele é um programa que ele é pago, certo? Mas se você dividir com mais pessoas, fica barato. Eu divido hoje com as minhas alunas aqui. Cada uma paga 30 reais. Então, vale muito a pena você conseguir participar de um grupo do MidiJourney, tá? Mas eu indico você só participar com alguém que você conhece. Então, eu divido com as minhas alunas, porque eu conheço elas, tá? Porque você não pode criar imagens obscenas, você não pode criar imagens que estão contra as políticas. Você não pode bloquear a conta, né? Então, tem que tomar esse cuidado na hora de você for fazer as suas criações e das suas imagens, tá bom? Então, pra não ter esse problema, eu divido somente ali com as minhas alunas mesmo. Então, agora, você precisa aí utilizar também um tradutor, tá? Um tradutor do Google, pra você poder traduzir o que você quer que a inteligência artificial faça pra você. Então, é só utilizar aí o Google Tradutor mesmo, tá? Que você vai conseguir ter essa opção aí na sua casa também. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essa minha inteligência artificial. Ela é dessa forma aqui. Aqui, eu já baixei a imagem, né? Só que eu acho que eu não descompactei isso. Deixa eu ver se eu descompactei aqui. Agora sim. Descompactei pra poder pegar cada imagem separada, tá vendo? Cada imagem separada. Então, deixa eu só colocar aqui novamente. Beleza. Eu vou pegar aqui essas imagens e vou carregar dentro do programa. Primeiramente, eu vou carregar dentro do programa aqui. Vou pegar a primeira. Vou pegar a 4. Aí, ó. A 3 e a 2. E vou enviar pro programa, tá? Primeira coisa, eu vou só carregar lá dentro. Isso aqui é o Midi Journey, tá bom? Aí, eu vou pegar, por exemplo, a imagem dessa mulher aqui. Clico com o botão direito e tem a opção de copiar o link, certo? Aí, eu pego, copio o link. E eu preciso de uma descrição. Então, eu posso utilizar uma descrição como, por exemplo, essa aqui, ó. Deixa eu só ver se consigo voltar aqui, ó. Vem aqui no tradutor. No Google Tradutor. E você pode colocar assim, ó. Mulher pregando, né? Fazendo uma pregação na igreja. Igreja. Cristã. Mulher pregando na igreja cristã. Coloca de português pra inglês. E copia. Tá bom? Enquanto mais detalhes você colocar, melhor. Mas, nesse caso aqui, eu só quero isso, né? E vou colocar aqui junto do link. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Vou até pegar aqui, ó. Alguém perguntou, João, dá pra fazer no Canva também? Então, olha só. Aqui o Canva, ele tem uma... Uma opção aqui dentro. Que é o Mojo, tá? O Mojo, ele é o que mais se aproxima aí do MidiJourney. Se a gente for ver. Você tem que criar uma conta aqui. Ele te deixa fazer umas... Uns gratuitos, tá? Mas depois tem que pagar. E aqui, se a gente colocar o mesmo comando. Aqui tá pedindo, ó. Fazer login e registrar. Deixa eu ver se eu consigo fazer rapidinho aqui pra te mostrar. Esse aqui é do próprio Canva, tá? Do Mojo. Vou carregar aqui com o Google. Aqui eu vou criar uma conta agora. Eu não tinha uma conta aqui, eu acho. Mas... E no final eu vou te dar mais uma outra dica de uma outra ferramenta que você consegue utilizar mais ou menos aí o MidiJourney de graça, tá? Mais ou menos. Porque você não consegue fazer isso que eu tô fazendo de copiar o link e colocar lá. Então, olha só. Coloquei o mesmo comando. E vou pedir pra ele criar. Ele vai criar quatro opções pra mim. Enquanto isso, vamos ver o que a inteligência artificial fez. Então, olha só. Ele pegou essa imagem aqui. A imagem dessa menina de óculos loira. E recriou essas quatro opções aqui pra mim. Tá vendo? Quatro opções aqui pra mim. Eu posso escolher qual que eu achei que ficou mais parecida. Por exemplo, ah, eu achei que ficou a quatro. Número quatro. Vamos esperar carregar. Olha só. Achei que ficou mais parecida. Aqui, ele é o MidiJourney que eu tô utilizando, né? Mas a gente tem uma outra ferramenta, que ela é o... Deixa eu ver se consigo achar o nome dela aqui. É Swap Face. Face Swap. Aqui, ó. Ela se chama Face Swap, tá? Que você tem que carregar a imagem dela. Então, eu vou carregar aqui a imagem dessa aqui. E vou colocar o nome. Vou botar aqui. Mulher loira. Vou carregar. Agora... Porque... Deu algum erro aqui na hora de colocar. Vou botar Mulher 1. Vou botar o nome dela de Mulher 1. Se não deu pra colocar aqui, ó. Mulher 1. Ah, tá. Eu acho que eu não posso colocar, na verdade, espaço. Deixa eu só ver aqui de novo. Aqui, ó. Mulher 1. Vou botar Mulher Loira. Não, vou botar Mulher 1. Agora deu certo. Eu venho aqui na imagem. Botão direito. Apps. E aqui, ó. Waper. Ele vai pegar aquela imagem que eu tenho. E colocou o rosto dela. Então, olha só. Vou abrir aqui no navegador. E vou abrir também a imagem. Que a gente tem dela aqui. Que é a imagem 5. Então, a gente pegou. O que ele fez? Ele pegou. Eu tenho que pegar outra imagem pra você ver a diferença. Senão, você não vai conseguir ver. Que é essa aqui. Inicialmente, o programa, ele fez... Ele fez... Essa imagem aqui. Só que não tava bem semelhante, né? Então, a gente pediu pra ele trocar o rosto e deixar com esse rosto aqui. Baseado nela. Então, ficou mais semelhante utilizando essa ferramenta. Quando você utiliza uma foto, a não ser que seja de um famoso, é difícil. Você tem que ter o rosto da pessoa bem de frente, assim, pra ele pegar maiores detalhes, tá? Então, essa aqui é uma ferramenta que você consegue combinar junto com o Midi Journey pra fazer esse processo. Então, eu posso copiar essa imagem. Venho aqui no Canva e consigo colar. Então, olha só a diferença aqui do programa do Canva. Eu coloquei o link, coloquei tudo, mas ele não reconheceu. Ele criou uma imagem aleatória. Então, pra gente, não tem como utilizar, né? Então, olha só. Vou até colocar aqui, ó, lado a lado, ó. Ficou parecido ou não? Comenta aqui pra mim. Comenta aqui. Se ficou parecido ou não. Manteve até a cor do batom, ó. Aqui o nariz também, os olhos. Show de bola. Então, eu venho aqui, vou carregar dentro do Canva. Vou colocar ela aqui no lugar dela, que é aqui, ó. E vou deixar mais pra cá. Beleza. Agora, a gente vai criar a segunda imagem. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Agora, quando eu fazer de novo, você vai entender um pouco mais. Deixa eu ver. Beleza. Você vai pegar o link aqui desta mulher. Vai copiar o link. E vai pedir pra ferramenta a mesma coisa. Que é uma mulher pregando na igreja. Ele vai pegar um fundo da igreja, etc. E vamos enviar. Beleza. Ele vai, a partir daquela foto, e dá quatro opções que são semelhantes. Mas não é ainda exatamente igual o rosto dela, né? Então, o benefício que a gente tem ali é que o rosto tá bem de frente. Então, isso ajuda a gente. Tá? Às vezes, você tem que escolher uma outra imagem pra ela ficar cada vez mais parecida. Então, beleza. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa aqui no Instagram. Beleza. Pessoal achou que ficou legal também. Então, vamos ver aqui, dessa imagem, qual que vai ficar melhor. Ele demora um pouquinho, ó. 93% até chegar no 100%. Pronto. Chegou aqui no 100%. De acordo com a imagem dela, eu não achei que nenhum ficou olhando pra frente. Então, eu vou pedir pra ele recriar de novo, tá? Porque eu queria um aqui que parece-se o rosto mais de frente. Como o rosto tá um pouco de ângulo, talvez fique um pouco difícil. Talvez essa imagem 3 aqui. Então, eu vou pegar a 3 e talvez a 2, tá? Então, eu vou colocar a 3. Não, a 4. Então, é tudo teste. Não é assim, ah, de primeira, beleza, já ficou pronto. Não, você tem que testar às vezes várias vezes pra conseguir fazer a mesma coisa. Então, vamos esperar ele carregar essas próximas. Enquanto isso, eu vou gerar aqui o Save ID, que é com a imagem dela. Pra que eu possa depois trocar o rosto. É isso aqui. E eu vou colocar Mulher 2. E vou enviar. Então, vamos ver aqui. Tem um cabelo mais curto, né? Aqui todos estão com o cabelo comprido. Essa aqui tá um pouquinho mais curta. O texto do 4 aqui. O que a gente pode fazer é copiar o mesmo comando e colocar, adicionar junto o comando do cabelo no ombro. Tá? Então, a gente vem aqui no tradutor e coloca cabelo cabelo no ombro. e coloca aqui e coloca aqui e vai copiar esse elemento. Você vem aqui agora e vamos vírgula e dá aqui um Enter. Beleza. Essa aqui era um pouquinho mais curta ainda, né? O cabelo. Todas ficaram com o cabelo maior. Então, eu dei uma vírgula e complementei com a palavra que eu queria ali, tá? Vamos ver se ele vai entender. Vou botar cabelo curto no ombro, né? Botei só cabelo no ombro. Pode ser que ele entenda que é só o cabelo no ombro, né? Vou botar aqui cabelo curto. Beleza. Eu vou copiar o mesmo comando de novo e vou colocar. Primeiro foi mais fácil, né? Esse aqui já tá um pouco mais difícil. Ó, ele só deixou o cabelo no ombro mas não necessariamente ficou curto. Ah, eu esqueci de copiar o link junto. Pera aí que vai sair uma outra mulher nada a ver. Deixa eu copiar esse link aqui. Colar o link aqui de novo. Pera aí que eu tenho que copiar esse link aqui. Se você não coloca o link de referência ó, ele vai criar uma mulher nada a ver, né? Mulher aleatória, né? Então, ele precisa ter o comando da foto junto. Agora ele vai começar a recriar aqui em cima. Mas olha só a qualidade das imagens, né? Por acaso, quem tá aqui ao vivo, você diria que é uma imagem feita por inteligência artificial? Não dá pra dizer, né? Parece que é uma foto. Então, vamos esperar aqui. Tá pensando. Às vezes, quando trava, se travar assim também é normal, tá? Você pega e faz de novo. O mesmo comando. Duas vezes. Porque às vezes o segundo ele acaba funcionando. querendo ou não, vai carregar todos aqui, mas às vezes pode ser que dê um bug. Ah, só tem um problema, né? Tá. Eu fiz errado aqui. Atrapalhei. Eu tenho que copiar também a igreja, né? Que eu não coloquei. Então, o cenário não vai ficar igual. Shoulder. Agora. Acho que agora eu vou conseguir fazer. Ó, ele manteve aqui o cabelo curto, mas não ficou exatamente como eu queria. Se não ficar exatamente, eu vou acabar utilizando uma dessas aqui, ó. Essa aqui, por exemplo. Eu tinha esquecido de colocar também a descrição da igreja, né? Então, por isso que ficou meio bugada. Então, vamos esperar aí. Agora já ficou bem mais curto. Então, fica bem diferente. Eu vou utilizar isso aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aquele comando para trocar o rosto. E já vou utilizar aquela outra que eu tinha escolhido duas, né? Que foi essa aqui. se ela tinha ficado bem maior. Como vai ficar cortada um pouco a imagem, não vai aparecer tanto. A gente vai utilizar a imagem inteira, né? E também... essa aqui. Deixa eu abrir ela aqui no meu computador, que daí na outra tela eu consigo ver se está ok ou não. Está parecido. Essa aqui está parecida. Então, deixa eu carregar aqui dentro do Canva. Como a gente vai cortar ela, a gente pode duplicar aqui mais ou menos, como foi feito. E só arrastar para cá, ó. ele já ficou o mesmo tamanho que a gente tinha ali. Só que a gente tem que ampliar ela. Como eu falei, como vai ficar cortado aqui, ó. Não vai aparecer tanto que o cabelo não é... não é igual. Mas se a gente pegar a imagem... Cadê a imagem? Aqui. vou colocar aqui do lado. Vou inverter aqui. Olha só. Principalmente, sinal da bochecha aqui. A boca. O próprio nariz. Os olhos. A sobrancelha. Só que é um pouco mais preto, né? Cabelo mais preto ainda. A gente poderia ter colocado uma informação de cabelo preto. Nesse post original que eu tinha feito lá, ó. Cadê? Ah, não. Está aqui. Eu tinha deixado todos preto e branco, tá? Eu vou fazer isso também. Vou vir aqui e ajustar. Saturação. E vou deixar preto e branco. Aqui eu vou aumentar um pouco mais. e agora eu vou fazer aqui as outras duas. As outras duas imagens. Mas olha só a diferença que estava. Estava assim. Deixa eu copiar o link. Só para você ver de novo, tá? As outras para não ficar tão... Vai estar. Deixa eu colocar aqui. Abrir link. Ó, estava assim. Deixa eu abrir o outro aqui para você ver. Aqui. Olha só. Estava assim a imagem. E a gente conseguiu deixar mais com o rosto dela. Estava bem mais jovem, né? E como ela é uma mulher um pouco mais velha, ficou certinho. Beleza. Agora a gente vai pegar o link desse rapaz aqui. Copiar. E vamos enviar o comando para que seja um homem agora. A única diferença é que a gente vai utilizar ali homem-mulher, né? Pregando na igreja. Só que de vez que colocar homem, a gente vai deixar... De vez que colocar mulher, a gente vai colocar homem. E vamos colocar aqui. Para ser mais rápido, eu vou pegar também a outra imagem, que é essa mulher aqui. Vou copiar o link. E vou colar, já pedindo para fazer aqui o homem, no caso. A mulher, desculpa. Vamos esperar aqui carregar. Ele está usando o óculos, né? Deixa eu ver. Está usando o óculos também. Vamos ver se a inteligência vai buscar ele aqui com o óculos. Está um pouco escuro a imagem. Essa aqui se aproximou um pouco mais. Eu achei mais parecido. Está até essa aqui também. Se a gente colocar aquela parada de mudar a face, né? Eu acho que vai ficar mais parecido. Então, eu vou colocar aqui a foto dele. Vou botar aqui o nome de homem-mulher. e vou pedir para trocar o rosto. Vamos ver. Deixa eu pegar, só abrir a imagem aqui. Na minha outra tela para eu poder comparar. Ficou com um pouquinho mais de cabelo, né? Mas para quem não tem cabelo, né? Cabelo nunca é demais. Então, isso aqui ficou parecido também. Copiar a imagem. Volto aqui no Canva. Vou duplicar. Colar. Deixa um pouquinho menor, né? Esse ajuste que eu faço, eu dou dois cliques na tela e ele já fica editável ali. Saturação. Beleza. Agora a gente tem que ajustar depois aqui para ficar encaixado no nome certinho, né? Vou ajustar agora já. Agora vamos fazer a outra imagem. Que é essa imagem aqui. Como ela está de lado, pode ser que prejudique um pouco na hora de fazer a imagem, né? Mas, vamos tentar aqui. Vou só salvar a imagem dela primeiro. Essa aqui. botar a mulher. Vou botar a mulher. Três. Deixa eu ver. Vou pedir para trocar essa quatro aqui e a dois. e vou pedir para ele mudar a face aqui. Vamos ver se vai mudar. Deixa eu comparar aqui qual que eu tenho. essa aqui ficou parecida. Essa aqui também. As duas ficaram. Só carregar aqui dentro agora. e vou carregar para cá. Dá dois cliques. Editar foto. Ajustar. Saturação. Deixa um pouquinho menor, né? Um pouco mais encaixado. E olha aí. Faltou agora só o plástico, né? Que eu tinha colocado lá antes. Que era nesse aqui, se não me engano. Vou só aproximar aqui mais. Acho que eu inverti. Horizontal. 180 graus. Aí, ó. E agora vamos baixar aqui para ver como que ficou. Então, olha aí. Massa, né? Tudo utilizando aí as fotos de inteligência artificial. Agora, lembra que eu falei para você que eu ia dar uma dica de uma outra ferramenta aí para você utilizar? Que ela é parecida com o Midi Journey. Ela é gratuita. Que é essa aqui, ó. Ela se chama Feng Mais Shui, tá? Ela é gratuita até um certo ponto, tá? Depois você tem que pagar. Mas você consegue criar algumas imagens. Então, vem aqui, ó. Gerar imagens. Ele vai pedir para você criar uma conta. Vamos esperar aqui. Criar com o Google. E colocar aqui. Vamos ver. Beleza. Agora você vem aqui, ó. Imagine. Embaixo. E aqui você pode dar o comando que você quiser. Aqui embaixo, em Prompts, ele te dá alguns exemplos de imagens que já foram feitas ali. Então, por exemplo. Ah, João. Eu quero fazer esse estilo aqui da Disney. O pessoal está usando. Você vem aqui, ó. Use Prompt. Ele vai te dar o comando que foi feito ali. O mais importante é esse final. que é Pixar Style. Então, a gente poderia colocar aqui, por exemplo. Menina andando de bicicleta em um parque de em um parque na cidade. Aí o comando no final é principal Pixar Style. O que é o Pixar Style? estilo desenho da Pixar, né? Da copio aqui. E agora eu vou colar esse comando. Eu vou pedir para ele gerar. Só que ele vai perguntar para mim aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai pedir agora. Aqui, ó. Ele vai perguntar qual que é o estilo que eu quero. Eu quero gerar de acordo com MIDI Journey. Então, ele vai pedir aqui para eu clicar. Eu vou gerar agora. e ele está processando. Então, a gente pediu para ele criar uma imagem de uma menina andando de bicicleta em um parque, né? Então, vamos ver aqui como que vai ser o resultado. Esse aqui é um gratuito, tá? Depois tem aqui a opção de pagar. Só que eu não sei dizer até quantas imagens que você vai fazer que ele vai cobrar, tá? Então, olha só. Está criando. Você consegue ver a porcentagem aqui em cima? 93% até chegar ao 100%. Não chegou ao 100% ainda. Chegou. E olha só a qualidade das imagens. O que eu coloquei? Menina andando de bicicleta em um parque. Aí, você quer colocar mais características? Você pode. Eu botei só menina, né? Eu não coloquei se é ruiva, se é negra, se tem olho claro, tem olho azul. Então, a gente pode colocar, por exemplo, botar um garoto agora. Botar menino negro andando de bicicleta em um parque na cidade, tá? Só que eu posso colocar menino negro com casaco amarelo e bermuda azul e tênis branco. E tudo eu coloco uma vírgula depois que eu quero. Aí, eu venho aqui e vou colar esse comando em inglês, tá? Então, vamos ver se ele vai entender aqui o que a gente colocou. Vamos esperar para ver o resultado. Mas, olha só a qualidade. isso aqui eu achei muito incrível. Isso aqui ficou perfeito. Se bem que a perna aqui está meio errada, né? Mas ficou legal. E tanto imagens assim como imagens diferentes também, tá? Por exemplo, você vem aqui, ó, em prompt, você vai ter outras ideias. Então, eu pedi para ele criar a imagem de um menino negro, de casaco amarelo, de bermuda azul e tênis branco. Será que ele vai conseguir? O nome do site é esse aqui, ó. Feng Mai Shui. Esse aqui, ó. Feng Feng Mai Shui. Você consegue ver aqui o carregamento, 93%. E olha só. Olha só a qualidade. Perfeita, né? Perfeito. Aqui ficou exatamente o que eu pedi. Casaco amarelo, bermuda azul, tênis branco. Aqui também. Então, já vale o seu like agora essa dica, né? Comenta aí que eu quero saber se você gostou dessa dica aí. Se bem que em prompt, ele vai te dar outras ideias que você pode ter, tá? Essa da animação aí pode ser pra outra aula. Mas olha só. E aqui tem alguns comandos. Tem por exemplos, ó. Que você pode fazer. Futurística, histórica, ilustração. De uma vez que eu tinha feito o Barack Obama, tem aqui famoso, não tem? Celebridades. Olha só. Aquela imagem do Papa. Vamos colocar aqui se o Barack Obama pobre. Vamos botar aqui. Vamos ver se ele fosse pobre. Pobre. Sem dinheiro. Camisa rasgada. Será que ele vai criar? Você vem aqui. Imagens. E ele reconhece pessoas famosas, tá? Então, se você colocar aí o seu nome, ele não vai entender. Ah, o João. Quem é o João? O João não é ninguém. Então, você tem que pegar ali pessoas famosas, ele também faz essa geração de imagens. Então, eu pedi pra fazer a imagem do Barack Obama. Pobre, sem dinheiro, camisa rasgada. Será que ele vai pegar? O que ele vai fazer? Vamos ver aí, qualidade. É, não pegou exatamente o comando aqui. Só se eu escrevi errado. Deixa eu ver. Mas ele tá triste. Aqui embaixo você consegue ver o processamento. 93%. Cheio de dívida. Deixa eu ver. Falta 7% ainda. Carregou. Então, as imagens aí do Barack Obama se ele fosse pobre. Não ficou com a camisa rasgada que eu queria, né? Cheio de boleto. Legal, né? Então, é isso aí. Espero que você tenha curtido, gostado dessa aula de hoje. Fica a dica desse site aí bacana, que ela é gratuito, até um certo ponto. Pra você também criar suas imagens e poder, né, criar artes muito mais únicas e profissionais. Se você gostou, se inscreva no canal, curta o vídeo e se inscreva no curso gratuito que vai começar agora na segunda-feira, tá bom? Então, te espero lá. Um abração e até a próxima. Valeu! E aí,